Olá, iluminados! Tudo bem? A reflexão de hoje é sobre um tema um pouquinho espinhoso, que é família. A família, para nós bonecos humanos, tem uma grande importância, porque somos pessoas que precisamos de pais, do pai e da mãe, da combinação dos genes deles, para que nós possamos nascer. E dentro da metafísica, Cristo enfatizou que há ninguém chameis de pais nesta terra, porque somente um é o vosso pai, que é Deus. Lógico que temos que separar as coisas aqui, porque no sentido metafísico, a família somos todos nós. Somos todos um. Então, é bem amplo e bem simples. Somos todos um. Não há graus, não há hierarquia, não há diferenças. Somos todos um. Somos todos o pai, o pai em todos e todos no pai. A questão que pega para nós humanos é justamente essa, porque vemos diariamente problemas diversos de todos os tipos que envolvem o conceito família. Então, vamos desde toda a formação que nós temos aqui há milênios, de um homem, de uma mulher, que constitui uma família tradicional, até hoje que nós temos pessoas de multigêneros de identificação, que se veem como homem, ou como mulher, ou como qualquer coisa, que não se identificam no sentido familiar. E vemos uma geração também muito ligada à tecnologia. Vemos os egos totalmente exaltados, cada um pensando em apenas si, e naquilo que pode completar materialmente a sua vida. Então, há uma bagunça no sentido da família. O que é o certo? O que é o certo? No meu entender, na minha reflexão, o certo é sempre o respeito. Ao que eu penso, ao que você pensa, ao que cada um pensa. Porque não somos iguais. Enquanto humanos, não somos iguais. Tivemos formações diferentes, tivemos vidas diferentes, desenvolvimentos diferentes, pais e família diferentes. Pais humanos, que são geneticamente nossos pais, pais adotivos, pais emprestados, tios que são pais, mães que são pais, pais que são mães. É uma ampla variedade que dá para nós essa variedade impressionante na sociedade. Mas, como humanos, tentamos o tempo todo colocarmos em caixinhas. Este serve, este não serve, este é branco, aquele é preto, aquele é amarelo. E separá-las e criar todos os problemas que nós vemos aqui diariamente. Seria tão simples se nós olhássemos para nós como irmãos que somos em Deus e respeitássemos a todos, porque somos isso, todos somos um. O recado de Cristo que falou, qual é o maior mandamento? Amará a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Este é o maior, e o segundo, amai-vos, o seu semelhante. Então, o que está escondido em amar a Deus? Se você entender que Deus é tudo, então você tem que amar a tudo. Tudo que eu digo são as pessoas. Se amar a Deus e reconhecer a Deus em cada um de nós, até mesmo em toda a vida pulsante, que são os animais, a natureza, nós estaremos amando a Deus quando respeitamos essas entidades, os nossos parentes, os nossos amigos, os estranhos na rua. Jesus sempre falou isso em uma questão muito forte, enfático. Se queres agradar a mim, agrade a todos. Vá visitar as pessoas. Vá visitar um doente, vá visitar um presidiário, você estará visitando a mim. Tudo o que você faz aos outros, estará fazendo a mim. Então, este é um contexto da família. Temos que deixar de lado o ego, que nos faz achar que nós somos melhores que os outros, no sentido humano, que somos melhores que as outras pessoas, que as outras famílias. não somos. O nosso destino único e certo aqui nesta terra é a cova. Todos iremos morrer. Esta é a única coisa certa que podemos afirmar aqui. O resto é metafísica. Dárcio era muito radical dentro da metafísica. Ele colocava, enfatizava muito isso. O radicalismo dele era para mostrar às pessoas que elas estão perdendo tempo em questões humanas. Mas não era uma frieza. Não queria dizer que ele não gostasse da mãe dele ou do pai dele, da família dele. Muito pelo contrário. Só que o entendimento dele era outro. Ele entendia que eram pessoas temporais ali. Era uma condição temporal. Estar ali era uma coisa temporal. A escolha dele foi revelar a verdade que ele recebeu. Que ele percebeu enquanto humano. Então, no sentido do amor, no sentido do respeito, enquanto estamos aqui sendo bonecos, muito bom. Sejamos, então, bons bonecos. Vamos viver bem esta vida com respeito, com amor, com carinho, mas nunca perdendo o foco de que isto aqui é temporal. Então, vamos aproveitar bem, bem, sem ser desequilibrado. Vamos aproveitar bem. Temos este vaso físico que nos foi dado para esta experiência. Então, vamos aproveitar, vamos conservá-lo para usá-lo bem, não termos problemas. Esta é a nossa reflexão. Espero que tenham todos um ótimo dia e um grande abraço. Até a próxima.